Era abril de 2020 e Jair Bolsonaro discursava em uma das primeiras manifestações golpistas Patrocinadas por seus apoiadores O presidente andou e continuou acenando para os apoiadores Diante dele, os manifestantes exibiam mais faixas parecidas Pedindo intervenção militar, o que fere a Constituição Foi possível escutar gritos de defensores do AI-5 Mais gritos defendendo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal Enquanto o país enfrentava uma crise sanitária sem precedentes O então presidente da República adotava como rotina a participação em atos do tipo No fim da manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de uma manifestação antidemocrática E inconstitucional em Brasília contra o STF e o Congresso De manhã, mais manifestação para o governo, que tem se repetido aos domingos Pouco antes do meio-dia, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero Sobrevoou a praça e do alto acenou para os apoiadores A aeronave pousou e o presidente foi ao encontro dos manifestantes Tudo foi transmitido pelas redes sociais Uma nova manifestação na esplanada dos ministérios neste domingo provocou aglomeração em Brasília E mais uma vez a manifestação teve a presença e a participação do presidente Bolsonaro A cada endosso do Planalto e aliados no Congresso, bolsonaristas avançavam cada vez mais nos ataques às instituições Os manifestantes marcharam pela esplanada dos ministérios na penumbra da noite Vestidos de preto, com máscaras e empunhando tochas de fogo Seguiram até a Praça dos Três Poderes em frente ao Supremo Tribunal Federal Chocaram pela coreografia que remete a grupos neonazistas e de supremacistas brancos americanos Um grupo de cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro lançou fogos de artifício contra o prédio do STF A ação durou ao menos cinco minutos Eles ofenderam de forma pesada alguns ministros, inclusive o presidente da corte No início de 2021, veio dos Estados Unidos um modelo a ser seguido Os Estados Unidos viveram um dia de caos, violência e vergonha Consequência direta das palavras e ações de um presidente que se recusou a aceitar a derrota nas urnas O vandalismo promovido pelos apoiadores de Donald Trump terminou com um saldo trágico Quatro mortos, 14 policiais feridos, mais de 50 presos e uma mancha na democracia americana Pouco mais de 12 horas depois das cenas de invasão do Congresso dos Estados Unidos O presidente brasileiro se permitiu fazer uma previsão em tom de ameaça Abre aspas, se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto Nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos Fecha aspas Naquele mesmo ano, o 7 de setembro deturpado, marcou uma primeira tentativa de golpe Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro furaram o bloqueio da polícia militar E invadiram a esplanada dos ministérios Eles estão em Brasília para participar de ato convocado pelo presidente para esse 7 de setembro Com uma pauta de ameaças inconstitucionais ao Supremo e ao Congresso O Supremo Tribunal Federal Perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal Nós todos aqui, sem exceção, somos aqueles que dirão para onde o Brasil deverá ir Depois dos atos de apoio a Jair Bolsonaro, caminhoneiros bloqueiam rodovias em alguns lugares do país Veio o ano de eleição presidencial Parte das autoridades da República procurou agir para proteger a democracia Enquanto, mais uma vez, o golpismo bolsonarista tentava desestabilizar o país e tumultuar o processo eleitoral Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez Estes poucos surdos de capa preta Tem que entender o que é a voz do povo Apoiadores também pediu um saneamento das instituições já STF, TSE e Congresso O voto impresso e contagem pública dos votos E que Bolsonaro acione as Forças Armadas para garantir eleições limpas Às 9 da manhã, a PRF informava que havia 228 pontos de interdição ao bloqueio Às 6h35 da noite, o número caía para 213 pontos Moraes estabeleceu multa pessoal para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques E também para os caminhoneiros de 100 mil reais para cada hora em que a ordem for descumprida Derrotado, Bolsonaro ora se valeu do silêncio tático Hora de linguagem dúbia para garantir que seus apoiadores permanecessem mobilizados Em rodovias e portas de quartéis país afora Tudo sem qualquer sinal de resistência do exército Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça De como se deu o processo eleitoral Milhares de pessoas acampadas em frente a quartéis no Brasil inteiro Sendo muitas dessas pessoas familiares de militares da reserva ou da ativa São atos subversivos Porque são atos que pedem um golpe Pedindo para os soldados saírem dos quartéis E agirem contra a Constituição Até a violência minuciosamente gestada e romper com tudo Os acontecimentos estarrecedores deste domingo em Brasília Foram planejados bem antes A convocação para o ataque foi pública em rede social ao longo de vários dias E com tudo pago Ônibus, alimentação, acomodações para vários dias na capital A ação terrorista teve financiadores A ação dos golpistas estava no radar da polícia militar do Distrito Federal Desde a semana passada Foi uma invasão anunciada Caravanas de ônibus com bolsonaristas radicais Tinham começado a chegar a Brasília ontem de manhã Eram pelo menos 100 ônibus Eles se juntaram a outros golpistas que há meses estão acampados Em frente ao quartel-general do Exército em Brasília O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional Nos prédios da Câmara e do Senado E ainda a invasão e a depredação do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal Da redação do G1, eu sou Natuzaneri E o assunto hoje é A incubação de terroristas no Brasil A estruturação da extrema-direita A influência de Bolsonaro neste processo Os objetivos dos atos golpistas E por que eles não devem parar Mesmo com as centenas de prisões É o que eu vou conversar com a antropóloga Isabela Calil Coordenadora do Observatório da Extrema Direita E do curso de Sociologia e Política Da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo Terça-feira, 10 de janeiro Isabela, começando pelos acontecimentos deste domingo O que já se sabe sobre o grau de organização da extrema-direita E também do papel dos acampamentos e das convocatórias via rede social Que acabaram culminando no ataque à nossa democracia? Natuz, a extrema-direita contemporânea Ela tem algumas características, vamos dizer assim E eu vou destacar três Que eu acho que ajudam a gente a entender Essa sucessão de eventos O primeiro é o uso do digital Da internet, das redes sociais Então tem diferentes táticas, estratégias, repertórios Que vão desde teorias conspiratórias Até o uso de robôs nas redes sociais O segundo É que é um tipo de movimento Que ele é transnacional Então ele não está só no Brasil E tem fortes conexões internacionais E o terceiro é que tem diferentes adaptações Em cada local E também vai se adaptando com o tempo No caso do Brasil Essa montagem, vamos dizer assim Ela teve pelo menos dois componentes importantes Um foram os acampamentos E o outro também foram as motossiatas Então aquela série de mobilizações feitas No interior do Brasil Então a gente está falando de no mínimo Um processo que durou dois anos pelo menos Então desde o início da pandemia Você tem quase que um exercício cotidiano De mobilização de pessoas Em torno dessas agendas, dessas pautas No caso das redes sociais A gente tem, por exemplo Uma mobilização que foi importante Inclusive usando determinados códigos Quando a gente lida com essas questões Da extrema direita Tem uma expressão que a gente usa Que é bastante comum Que é o apito de cachorro Que é quando você coloca um código Por exemplo E aí a gente tem uma matéria Uma apuração importante Que fala sobre como determinados perfis Usaram o código Vamos chamar assim Que seria a festa na Selma E como isso acabou mobilizando Uma série de apoiadores Que sabiam o que estava sendo mobilizado Que era o fim dos eventos Dos atos que a gente viu ontem Não vou falar mais de política aqui Para não cair a conta Vou falar de festa Você foi convidada para a festa da Selma Nesse fim de semana? Então vou dar um outro exemplo Durante bastante tempo Isso agora já ficou comum Mas durante bastante tempo Determinados grupos passaram a usar Ao invés de usar intervenção militar Ou usar, falar sobre ditadura Alguma coisa assim Eles falavam o artigo 142 Convocações como essa Elas sempre, de tempos em tempos Elas vão acontecendo Então até para quem acompanha isso de perto Às vezes é difícil a gente saber Que tipo de convocação Ela vai se concretizar de fato E que tipo de convocação não vai E isso depende de uma série de elementos Inclusive elementos que são externos Dessas pessoas Por exemplo No 7 de setembro de 2021 Teve uma mobilização importante E havia um plano muito estruturado E muito, enfim, grande, digamos assim Para invadir o Congresso E o que acontece Esse plano foi desmobilizado Então no final das contas Não é exatamente como se tivesse tudo Uma calmaria E de repente tem uma mobilização Essas mobilizações Elas são constantes Algumas acabam explodindo Em eventos muito graves Outras não Mas elas são mobilizações Inclusive que são constantes E até para a gente que acompanha É difícil saber o que vai de fato Ter consequências maiores ou não Quero focar nessa expressão Consequências maiores Porque ao longo dos últimos anos A gente viu atos bolsonaristas Contra medidas de prevenção À pandemia Contra governadores Contra a urna Contra o STF Contra o próprio Congresso Como você mesma já mencionou E no meio de tudo isso Uma constante Sempre foi o pedido de intervenção militar Com o Bolsonaro no poder Falando de potenciais consequências O que você enxerga agora Como objetivo do ato terrorista Trata-se de uma nova tentativa De golpe de Estado Da instalação Tentativa de instalação De uma desordem mais duradoura As duas coisas O que você enxerga Que venha por aí Um pouco das duas coisas Mas digamos Dentro dessa matemática É menos a instalação De um golpe De uma tomada formal do poder Quando a gente olha Esses atos em Brasília O que a gente vê É que como eles aconteceram Num domingo Eles não tiveram proporções maiores Do que inclusive Poderiam ter potencialmente Então o que eu quero dizer com isso No prédio O prédio não tinha Atores políticos relevantes Então por exemplo Os ministros do STF Não estavam lá Os congressistas não estavam O presidente não estava A gente não teve Por exemplo Pessoas que ficaram gravemente feridas Mas a gente poderia ter tido Inclusive Óbitos Dependendo de como Isso se desenrolasse Então no final O que acaba acontecendo É que Mesmo não tendo Esses desdobramentos Esses grupos Conseguiram provar Que eles conseguem fazer isso Alguns anunciavam Os planos De invadir prédios públicos É hoje É invadir É hoje É hoje Com celulares na mão Filmaram e tiraram fotos Se exaltando Do vandalismo Contra o patrimônio público Continuaram rastro de destruição Móveis onde são expostos Objetos da história do país Cadeiras tombadas Como patrimônio nacional E a todo momento Filmavam e fotografavam A ação Para exibir o crime Como troféu Nas redes sociais Então isso De uma certa maneira Coloca o país Numa espécie de ameaça Em que Depois desse evento A gente pode Pode ter outros eventos Parecidos com esse Porque eles provaram Que eles conseguem E no final das contas Isso também coloca Entre os objetivos Coloca o Brasil Em compasso Com as extremas direitas No mundo E principalmente Dos Estados Unidos Porque o que acontece Com a saída Do Bolsonaro De cena Digamos assim Da política E a derrota Nas urnas Derrota eleitoral O Brasil Ele ficou Do ponto de vista Internacional Um pouco digamos Fora do compasso Por exemplo Com o que estava Acontecendo nos Estados Unidos Já que lá A gente teve Enfim A invasão do Capitólio Então no final das contas Esses grupos Eles têm Objetivos diferentes Estão articulados Em torno de Agendas diferentes Mas eu apontaria Esses elementos Eles provaram Que eles conseguem Fazer uma mobilização Sem Bolsonaro E provaram Que conseguem Fazer uma mobilização Sem as forças armadas Que era também Uma das grandes expectativas Eles primeiro Depositaram As expectativas Em que o Bolsonaro Fosse ter algum tipo De atuação Que fosse fazer Uma intervenção Isso não aconteceu Cadê você Bolsonaro Se posiciona Bolsonaro O seu povo Está sendo perseguido O seu povo Está sendo preso Depois eles pediram Para as forças armadas Ficaram nas portas Dos quartéis E ficaram esperando Não aconteceu Entra lá Segue E vai na caixinha De mensagem E já manda Uma mensagem Para o exército SOS FFA Eu vou deixar escrito Aqui abaixo SOS FFA Não ao comunismo E socorro Forças armadas Então no final Das contas Eles ganharam Independência Isso é uma expressão De força Digamos assim Por outro lado Eu fico me perguntando Se não foi Um grande tiro no pé Do bolsonarismo Porque mostra O bolsonarismo Vinculado A práticas De terror Eu não digo O bolsonarismo Todo naturalmente Eu digo Estou falando Da horda De extrema direita Radical E criminosa Não estou falando De eleitores De Bolsonaro Mas isso não Isso não Os enfraquece Porque veja As cenas são tão Dantescas Cenas de roubo Muitas peças Caras Obras de arte Desapareceram Ou foram destruídas Ou seja O estrago foi tão grande E a união Das instituições Do ponto de vista Do ponto de vista De estado Foi tão imediata Que pode se refletir Num grande tiro no pé Essa avaliação Para você Faz sentido também Em contraponto A de que Em certa medida Você acredita Que eles provaram Algumas coisas Ao longo dos atos De domingo Faz sim Faz pelo seguinte Acho que a gente pode Inclusive começar A falar agora Numa nova fase Que a gente pode Chamar de pós-bolsonarismo Nós estamos lutando Quando falo nós Sou eu e vocês Pela liberdade Até daqueles Que nos criticam Logicamente Quanto mais tarde Você acorda Mais difícil é a missão Não é eu autorizo não Toma Que eu posso fazer Pela minha parte É isso aí Por quê? Porque Bolsonaro Já não é mais a figura Que de uma certa maneira Mobiliza esses atores Então esses atores Conseguem se mobilizar De forma independente De Bolsonaro E a gente tem um jogo Digamos assim Contraditório Que é Cada vez a gente vai ter Um número menor De pessoas Mobilizadas em torno Dessas agendas Só que Esse número Mesmo que reduzido De pessoas Pode tender a ficar Cada vez mais violento Então o que que significa? Menos gente Apoiando essa agenda Só que os que Permanecerem Podem Aumentar Subir o seu grau De violência De radicalidade Tem uma coisa Que é um pouco Unânime Dos pesquisadores Que já lidam Com essa questão Já há alguns anos Que é dos riscos Os eventos De Brasília Mostraram A gravidade Do que a gente Está vivendo Mostram o processo De radicalização De parte Da sociedade brasileira Ainda que seja Um número pequeno De pessoas E de uma certa maneira Mostra os riscos E os desafios Do atual governo Então eu acho Que esse momento De uma certa maneira Também pode ser Digamos Uma oportunidade Para que a gente Como sociedade Possa repensar Os caminhos Da desradicalização Da sociedade brasileira E de formação De consolidação De uma cultura democrática Então isso tem De certa maneira Uma possibilidade De unir diferentes atores Em torno dessa agenda E essa agenda Só para reforçar Acho que é uma coisa óbvia Mas é sempre importante dizer Ela não é uma agenda Deste governo Deste presidente Deste vice-presidente Deste partido político Ela é uma agenda Importante Para o país Porque o que foi Que ficou sob ataque O que está sob ataque Não é o governo Lula-Alckmin Não é o partido Dos trabalhadores O que está Sob ataque São as instituições Brasileiras É o país É a sociedade civil São as pessoas Espera um instante Que eu já volto Para continuar A minha conversa Com a Isabela Eu acho que tem Só um ponto De esclarecimento Que eu fiquei Com essa dúvida Em alguns momentos Você citou A capacidade De mobilização Dessa gente Sem Bolsonaro E aí logo Me veio uma pergunta Bom, mas não se sabe Exatamente Se houve Ou não Envolvimento De Bolsonaro Direto No estímulo A esses atos A gente sabe Que houve estímulo A isso Ao longo dos quatro anos Dele de presidência A questão agora Pensando Digamos Se a gente vai pensar Qual é a responsabilidade De Bolsonaro Eu acho que ela está Menos ligada No sentido De pensar Se houve uma atuação Direta ou não E mais de pensar Digamos No longo prazo No médio prazo Por quê? Porque mesmo que Bolsonaro Não tenha tido Uma atuação direta Nesses atos Agora Ele tem responsabilidade Porque ele fomentou Isso durante anos Acho que a questão Agora é que Diante desse Grau de radicalização De parte da sociedade Brasileira Independe Elas podem Essa mobilização Pode acontecer Com ou sem Bolsonaro Porque se não Honrar essa bandeira Nós Convocaremos A guerra Santa Agora é claro Bolsonaro Continua sendo Uma figura Importante Porque ele é o que Representa Digamos A cola simbólica De diferentes grupos Então o que eu quero dizer Com isso Quando Bolsonaro Surge na política Bolsonaro consegue Aglutinar Consegue Juntar E ser representante De diferentes grupos Radicalizados Que já estavam Na sociedade Mas que não Encontravam vazão Em uma única liderança Então esse processo Digamos Ele demorou Bastante tempo Pelo menos duas décadas E ele Bolsonaro continua Sendo uma figura Muito forte Para esses grupos No entanto Ele não precisa Mais oferecer Um comando direto Para que Determinados grupos Possam agir Então é nesse sentido E aí nesse sentido Isso não exime A responsabilidade De Bolsonaro Muito pelo contrário No entanto Isso nos mostra Que a gente tem Um cenário Que ele pode também Ser preocupante Que é do quanto Esses grupos Podem se mobilizar Sem ter um comando Mais direto Explícito Agora Olhando para trás Já que você Entrou por esse caminho Nos últimos quatro anos Quais foram os marcos De radicalização Na sua opinião Que fez com que A gente chegasse Até esse ponto De domingo São vários marcos Mas eu destacaria um Que foi O tipo de Mobilização Iniciada Em março De 2020 Era um chamado Para a invasão Do Congresso Nacional Então esse chamado Começou a aparecer Nos grupos Em meados de novembro De 2019 E aí houve Uma preparação Para que Em março No dia 15 de março Houvese uma mobilização Para invadir o Congresso Essa mobilização Ela não aconteceu Da forma como Ela havia sido planejada No início Porque Por conta do início Da pandemia Só que no entanto A gente teve Uma tentativa Que foi frustrada E que foi uma tentativa Numericamente pequena De pessoas E um acampamento Que foi o acampamento Dos 300 do Brasil Os vídeos da manifestação Postados em redes sociais Provocaram reações Várias pessoas Observaram a semelhança Com atos do grupo Supremacista Ku Klux Klan Que também usava Tochas e máscaras No acampamento Dos 300 do Brasil Eles chegaram A tentar Marchar Digamos assim Fazer um ato simbólico Para marchar Até o Congresso Até a Suprema Corte Isso acabou Não funcionando Mas foi um primeiro exercício De lá para cá Nós tivemos Vários exercícios Como esse Então Tem uma questão Também Que é Como a extrema direita Não só no Brasil Mas em outros lugares Também De uma certa maneira Aproveitou A pandemia De Covid-19 E tentou ver Na pandemia De Covid-19 Uma oportunidade Política Para avançar No seu processo De radicalização Importante esse ponto Que você traz E como a gente Falava de Bolsonaro Eu queria checar contigo Quais foram os sinais Que ele emitiu Nos últimos Dois meses E quão relevantes Esses sinais Parecem hoje Tem um sinal Tem um sinal Que ainda é relevante Que é o fato Por exemplo Do Bolsonaro Não ter mudado Nas suas redes sociais O seu cargo Como presidente Então ele continua Colocando Que como se ele fosse Ainda presidente Do Brasil E isso é interpretado Por diferentes Apoiadores Como um sinal Mesmo quando Bolsonaro Ficou um pouco mais Digamos Em silêncio Ou foi um pouco Mais ameno Nas suas colocações Isso é entendido Por diferentes Apoiadores Quase como Um pedido de socorro Como se ele estivesse Falando em código Então ele diz Uma coisa Mas na verdade Os apoiadores Devem entender outra Por isso que ele Sempre faz Discursos dúbios Exato Parte dessas Pessoas que estão Mobilizadas nessa agenda Principalmente as que estão Nos acampamentos E as que estavam Em Brasília São pessoas Que estão em um processo Que de uma certa maneira É um processo De dissonância cognitiva Bolsonaro dentro do supermercado Parou Em frente O que? Uma gôndola Ali De pilhas Indicando às pessoas Façam suprimento É alimento Rádio Lanterna Tudo a pilha Nós vamos entrar em guerra Ou vocês acham Que nós vamos aqui A sociedade civil organizada Nós vamos derrubar Essa porra toda E vocês acham Que a internacional socialista Vai deixar isso aí De qualquer jeito Ou seja O que é factual Passa a importar menos E a narrativa Na qual elas acreditam Passa a importar mais E aí se A realidade Não está cabendo Eles Enfim Dizem que a realidade É que está errada Agora tratando De comparações Com o 6 de janeiro Nos Estados Unidos Com a invasão do Capitólio A gente sempre lembrou Aqui no assunto Que nos Estados Unidos O comando militar Não se permitiu Ser usado por Trump Lá as forças armadas Contiveram o ex-presidente E os terroristas supremacistas E enquanto isso Por aqui O exército Não se moveu Para remover Os acampamentos Golpistas A que você atribui Essa diferença? Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos As forças armadas Não tem um treinamento Para Digamos Essa cultura Para atuar internamente Dentro do território E sim Fora dos Estados Unidos O que não significa Que as forças armadas Não sejam responsáveis Inclusive Por violações de direitos Mas isso É feito fora Do território No Brasil Enfim É uma coisa Uma característica Da América Latina As forças armadas São treinadas Para atuar Em controle Das populações Dentro do território Então isso Já faz Uma diferença Muito grande Porque no caso Do Brasil O inimigo Ele é interno Dessa perspectiva Não que esteja correto Mas parte-se Dessa cultura Acho que tem Um peso Muito grande No Brasil Se a gente for pensar A trajetória política O fato dos militares Terem sido responsáveis Por um golpe Em 64 E terem ficado 21 anos No poder A partir de uma ditadura Então no final Das contas Existe um ressentimento Por parte De determinados Setores Das forças armadas E por parte Da sociedade civil De determinadas Pessoas civis Mesmo Que é o fato De que Eles sentem Ressentimento Em relação A transição Democrática Em relação A constituição De 88 A minha geração Ela é marcada Pelos sucessivos Ataques Que a nossa instituição Recebeu De forma Covarde De forma Não coerente Com os fatos Que ocorreram No período De 64 A 85 Isso marcou A geração A geração É marcada Por isso E existem Companheiros Que até hoje Eles dizem assim Poxa Nós buscamos Fazer o melhor E levamos pedrada De todas as formas Esses diferentes Elementos Dão um papel Diferente Para as forças armadas No caso do Brasil Se comparado Com os Estados Unidos Que passa A oferecer Menos Esse papel De contenção Como foi Nos Estados Unidos E que Possibilitou Que Trump Instrumentalizasse As forças armadas Mas que De certa maneira Possibilita Essa flexibilização Mesmo Quando as forças armadas Não se colocam Apoiando Diretamente Também não se coloca De uma maneira enfática Colocando Essa barreira De contenção Isabela Eu agradeço Demais Muito importante A sua participação Aqui Para traduzir Primeiro que foi Domingo Mas para nos Alertar Do que Pode acontecer Se não houver Uma contenção Adequada Muito obrigada Vou pedir Para você Voltar Outras vezes Porque eu acho Que a gente vai ter Que revisitar Esse tema Em outros momentos Brevemente Obrigada Natuza Foi um prazer Falar com você Este foi o assunto Podcast diário Disponível no G1 No Globoplay Ou na sua Plataforma de áudio Preferida Vale a pena Seguir o podcast Na Amazon Ou no Spotify Assinar no Apple Podcasts Se inscrever no Google Podcasts Ou no Castbox E favoritar na Deezer Assim Você recebe Uma notificação Sempre que tiver Um novo episódio Eu sou Natuzaneri E fico por aqui Até o próximo assunto Tchau 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 E aí